Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. Hoje vamos aí conhecer um novo território, um novo reino, né? No jogo os territórios são chamados de reino. E vamos conhecer o reino de fogo por nome Musfelhine. Musfelhine, sei lá, enfim, whatever. Bom, se vocês não conhecem meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Conheça, dê uma espiada lá e gostando, se inscreva, beleza? É um prazer compartilhar meu gameplay com você também. Este vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o acesso ao canal de cada um. Vale muito a pena vocês conhecerem que o pessoal arrebenta. Bom, galera, essa região, né? Esse reino, ele não fica disponível logo no início do jogo. Então, provavelmente você vai conseguir entrar nele lá pro final ou até mesmo depois que terminar o jogo e começar a exploração no mapa. Isso porque você tem que conseguir alguns fragmentos de linguagem, né? E quando o Atreus conseguir ler todos os fragmentos, vai liberar pra gente aí a região, né? Então, galera, essa região, ela é feita inteira de provas. É isso mesmo. São cinco provas ao todo, se eu não me engano, tá? E uma mais difícil que a outra. E eu vou mostrar um pouquinho só pra vocês. Essa daqui, por exemplo, eu tenho que matar aqueles elfos negros, abelhudos, sei lá, bizorro. Cara, que são terríveis, por sinal, né? Quem tá jogando o jogo aí já sabe do que eu tô falando. E aqui a gente tem que enfrentar esses caras. Saca só o quebra-pau. E aí 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 Tchau! Bom, depois que você termina Cada prova Você consegue algumas recompensas E já tem que correr Para a próxima prova Já essa daqui Você tem alguns anéis No chão, alguns anéis marcados E você tem que matar os inimigos Dentro desses anéis Para estar contando Como vitória É um saco Mas funciona É um escuro Eu não estou pronto Inimigo atacando Eu não estou pronto Assim que você encerra uma arena Você caminha um pouquinho pelo mapa Pra encontrar a próxima Não fica muito longe Sempre é bem próxima uma da outra Cara, saca só A insanidade Dessa prova Número 4, mano Eu não tô mostrando todas, tá, pessoal? Senão o vídeo fica muito extenso É só uns pedacinhos Essa daqui, por exemplo Nós temos que matar 100 inimigos Cara, é gostoso se sentar o sarrafo? É, mas você tem que estar com tempo Porque demora, meu Assim que você mata o primeiro Já aparece o contador ali 99, 98 Até o último Você vai enfrentar todo tipo de inimigo, cara Desde Draugs normais, né Até viajantes E sim Ogros também Essa daqui eu acho bem apelona, cara Você tem um contador, né Em segundos ali E você tem que matar os inimigos Pra esse contador não zerar Cada inimigo que você mata Você ganha alguns segundos Sim Aparece De tudo Bom, pra alegria geral Ou desespero geral, né O último desafio sempre é o mais difícil E aqui não é diferente Saca só Sim, galera Uma valquíria E cá entre nós Uma não tão fácil de enfrentar E vamos lá Essa daqui, cara Ela solta uns bagulhos do céu, mano Umas lavas, tá ligado Depois de um bom tempo Enfrentando ela Peguei o G Mas mesmo assim Vocês vão ver que Não foi tão fácil Liga Mesmo já manjando um pouquinho Entendem o que eu quero dizer Ó Isso é uma droga Sacaram? Mesmo esquema De enfrentar A Eir Quando ela grita Vá Rala Né Ela solta uma lava Primeiro Que cai na sua cabeça Você desvia da lava Em seguida Você já corre Desviar Né Do ataque dela Logo depois que cai a lava Ela já vem Por cima da sua cabeça Então É duas esquivas Que você tem que dar Sempre lembrando Aquele segredinho básico Que Quando aparece Um círculo vermelho Sobre ela Ela vai dar um golpe No qual você não pode defender Então Sai vazado Esquivou Mandou barra Dropou vida Pega Ó Entenderam? O que eu tinha falado Ela solta uma lava Em seguida Ela vem no golpe Então Tem que esquivar Duas vezes Depois que você pega o jeito Cara Fica gostoso Na boa Fica gostoso E essa daqui Na minha opinião É a valquíria Mais bonita De todas Cara Esse lance Ó Esquivou uma vez Esquivou duas Olha lá Esse lance dela Com as asas Em chamas Pegando fogo É mó da hora Tá quase morrendo Tacou o machado Não deu tempo Beleza Cara É muito tenso E já era R3 Baba né Quem vê Pensa Liberdade Isso mesmo Você está livre Vocês destruíram Minha forma física Só posso oferecer A minha gratidão Acho que só precisamos disso Gratidão não paga A manutenção das armas Karuto Valhalla me aguarda Adeus Outra Aham Saca só Olha aí Ela dropou Pra gente Manoplas da Valquíria É um item Um dos itens Que faz parte Da armadura Das valquírias Quando eu conseguir O conjunto completo Eu vou trazer Pra vocês também Então são Três valquírias Que vão dropar As armaduras E uma delas É essa que você Acabou de ver Bom galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Isso é Musselheim A terra do fogo O reino do fogo E a valquíria Gond Gond Eu acho que é Uma das mais bonitas De todas E também Problemáticas Mas Foi pra conta Se você gostou Do vídeo Não esqueça De avaliar E se possível Comentar também Beleza Que ajuda Bastante Ajuda a compartilhar Nas redes sociais Entre os amigos Ajuda o canal A crescer E se não é inscrito No canal Seja muito bem-vindo Se inscreva E vem com a gente Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus